Olá, estamos de volta com novas informações aqui pelo canal Mundo Online. Carinhoso e responsável e uma pessoa que amava viver. É assim que Brendo da Silva Santos, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Goiás, que foi encontrado morto por amigos, é descrito pela mãe Erenice Silvana. Aos 18 anos, o jovem que tinha diabetes tipo 1, havia passado em primeiro lugar no curso de graduação e tinha começado a frequentar as aulas no dia 17 de abril. Ele era bastante tranquilo, calmo, carinhoso, ao extremo com quem amava. Gostava muito de ajudar o próximo e queria ver tudo o que tinha direito. Brendo nasceu em Pires do Rio, no sudeste de Goiás, no dia 7 de setembro de 2004. A Erenice, a mãe dele, contou sobre a proximidade da relação que Brendo tinha com ela e com o irmão de apenas dois anos. Ele era meu companheiro. Ele tinha um irmão de dois anos que tinha síndrome de Dow e era o amor da vida dele. Segundo a Erenice, o filho estava em um momento feliz da vida dele, uma vez que o menino havia acabado de entrar na faculdade da profissão em que sonhava seguir. Ela conta que o filho escolheu jornalismo como profissão pela paixão pela escrita e revelou que o jovem já escreveu três livros completos, estando escrevendo já um quarto e que um de seus grandes sonhos era algum dia publicá-los. De acordo com a mãe, a família é do interior goiano. O filho morava sozinho apenas alguns dias para estudar na capital. Ele era um aluno muito dedicado e comportado. Estava apenas estudando e morava próximo à faculdade. Recém-aprovado na faculdade, Breno se formou no ensino médio em 2022 e logo foi aprovado no curso e na universidade em que desejava estudar. Muito orgulhosa, a mãe conta que sempre incentivava o filho a todos os planos, desejos e sonhos que ele tinha. Na última conversa que tivera, Erenice se lembra que ela e o filho conversaram sobre como ele faria para emitir o passaporte para realizar o sonho de conseguir viajar para fora do país. A última vez em que Erenice viu o filho foi no último fim de semana, antes da morte dele, quando esteve em Goiânia e ficou três dias junto com o filho. Na ocasião, ele estava empolgado e queria mostrar tudo para ela, desde o prédio em que ele estava estudando até os mercadinhos. Apaixonado por comunicação, a mãe conta que Breno já estava empolgado para conseguir um emprego na área e conseguir experiência em todas as áreas possíveis. Ele queria começar a trabalhar em rádio, mas queria experiência em todos os setores do jornalismo. A PM informou que Breno foi encontrado em cima da cama e que ele fazia uso de medicamentos para controlar os problemas da saúde. Segundo a família, o jovem foi sepultado na tarde da última quinta-feira, dia 4, em Pires do Rio. A mãe Erenice, Silvana, contou que conversou com o filho na quarta-feira, depois que ele voltou da aula, mas que depois não teve mais notícias dele. À tarde, ele já não visualizou, eu achei que ele estava dormindo. Quinta, ele não atendia, eu fui atrás da universidade e de amigos dele. Consegui uma amiga dele, que morava mais perto, e um colega dele pulou o muro e o encontrou. Disse a mãe, que segundo ela, uma colega de Breno relatou que o jovem havia reclamado sobre estar passando mal na quarta-feira pela manhã, durante a aula. No entanto, ela disse que apesar de ser próxima a ele, que ele não havia contado a ela sobre estar passando mal. Ele não gostava de me incomodar e acho que, para não me preocupar, não me contou. Ele costuma desmaiar e, quando isso acontece, precisa ir para o hospital. Se eu soubesse que ela estava passando mal, tinha vindo na hora. Disse a mãe, bastante triste. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Enquanto isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber as notícias do canal Mundo Mário. E aí Legenda Adriana Zanotto